Bom dia, nossa cidade de Campo Redondo, açude Mãe d'Água, sangrando 15 de fevereiro de 2024, isso é bênção de Deus, graças a Deus, muita chuva na nossa cidade de Campo Redondo, teve lugares, alguns sítios com 220 milímetros de chuva, graças a Deus, o nosso açude amanheceu chovendo, maravilha, é bênção de Deus.